Música Nesta quarta-feira o navio NDM Bahia da Marinha do Brasil teve uma missão diferente. Ele foi palco da abertura da primeira HIDEX e da quinta amostra BID Brasil, que acontecem no Piermauá, na zona portuária do Rio de Janeiro. Organizada pela empresa gerencial de projetos navais, a Engeprom, e com o apoio institucional do Ministério da Defesa, a feira reúne autoridades militares, representantes governamentais e executivos de várias empresas para promover parcerias e integrar as bases industriais de defesa. A cerimônia de abertura contou com a participação do ministro da Defesa, Joaquim Silviluna, de autoridades civis e militares e de representantes de empresas parceiras. Após a abertura, o ministro realizou uma visita completa por toda a feira. No estande do Ministério da Defesa, ele comentou a importância da HIDEX. A Defesa é uma área que transborda para todas as outras áreas. A quantidade grande de eventos que nós usamos hoje, esse celular que vocês estão usando aí na mão, foi voltada a partir de atividades de defesa. Então, ela transborda para as outras áreas. A segunda, criar a oportunidade das pessoas se encontrarem, porque a forma de evoluir com a ação de defesa é com parcerias estratégicas. Essas estratégicas têm que se ver com o país, com o outro, eram se encontrarem, conversarem e fazerem atividades ganha-ganha, de modo que um ganhando, o outro ganha. Ao mesmo tempo que o Estado procura fazer a sua aquisição, o outro país está participando disso, ou o outro parceiro, ele já começa a ter um mercado também na sua área. Se for de continentes diferentes, então ele já começa a lançar o produto em diferentes áreas. Ao fim da visita, o ministro e os participantes da feira puderam acompanhar uma simulação de busca e salvamento no mar feita pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. E aí A CIDADE NO BRASIL